O Botafogo marca o segundo pra matar o Jono, trás de... ...meio com o Marlon Freitas, bela bola levantada, buscando o Sá do Sao, o Domínio é bom, bateu o gol... ...e o Marlon Freitas, olha o lance do Sao, é golaço! Eduardo Vitor Sá ganhou na corrida, levou de vencida, mandou pra dentro da área, olha a chance do... Não chega o Eduardo, ele vai pro chão, sobrou o Marlon Freitas, bate em cima do Bianchi, a sobra pro golaço! Respeitando porque tá amarelado, Vitor Sá pedalou de novo, passou de novo, cruzamento pra trás, olha o Gonçalves!